Estamos de volta para falar de uma das ruas mais famosas de BH, a Rua da Bahia. É uma das mais importantes para a cultura de Belo Horizonte e tem uma relevância histórica. Foi palco de manifestações e inspiração para muitos escritores. Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, fez até um poema para ela. Abre aspas. A partir de hoje, a Rua da Bahia vai se tornar palco para a Mostra Internacional de Narração Artística com contadores de histórias de vários cantos do mundo. Três deles estão aqui na agenda hoje. A Aline Kantia, que é curadora da Candeia e fundadora do Instituto Abra a Palavra, que realiza a Mostra, o narrador indígena Cristino Wapichana e o André Curvelo, jornalista, repórter de TV e agora se dedica à literatura infantil, né André? Exatamente. Sejam dedicadíssimos. Gente, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Aline, como você é idealizadora, vou começar por você. Conta para a gente qual que é a temática desse ano. Candeia ilumina, né? Vocês vão iluminar a Rua da Bahia, é isso? Exatamente. Essa é a proposta da Candeia. Candeia é aquele artefato parecido com a lamparina que tem que estar de perto para poder escutar. A Candeia tem esse propósito de a gente ficar reunidos juntos, escutando contadores de histórias de várias partes. Então, a Candeia é um pouco essa luz. A gente acende a Candeia uma vez por ano aqui e, esse ano, ocupando a Rua da Bahia. E a ideia, tem alguma coisa a ver com a urbanidade, vocês trazerem as histórias, as narrativas para a cidade? Exato. O contador de histórias, durante muito tempo, ele ficou somente ali, né? Nas varandas de casa, nas cozinhas. E há um tempo já teve um boom aí dos contadores de histórias urbanos. E hoje a gente tem essa linguagem como uma linguagem artística. A gente vai para o teatro, para as praças, para os museus, para poder escutar histórias. E a Mostra tem esse desejo. E esse ano é um pouco essa ideia mesmo. Como as histórias ocupam a cidade. Então, a gente traz narradores mais tradicionais, que contam histórias nos seus lugares, mas também aqueles que estão ali se dedicando a esse ofício, a essa arte, a essa linguagem que é da narração de histórias. Está vindo gente de várias partes, né? Exatamente. E você trouxe o Cristino. De onde você está vindo, Cristino? Conta para a gente. Eu estou vindo de São Paulo, mas eu sou de Roraima. Então, mudei em 2008 para o Rio e depois em 2015 para São Paulo, aonde tem esse ofício como escritor, como divulgador das culturas indígenas. E claro, falar das histórias que elas são, especialmente os melhores contadores, são os nossos avós. Sim. Que estão perdendo na sociedade brasileira esse privilégio de ensinar, de educar as crianças a partir das histórias. E você está trazendo, você vai lançar esse livro aqui, né? É. Cada remada, uma história. Um livro que está sendo lançado agora, escrito por mim, por Daniel Munduruku, Thiago Haki, Rony e o Assiri. É uma jornada de quatro amigos que resolvem entrar numa canoa. E cada um que assume a proa conta uma história. E nós vamos à busca da semente do arco-íris. Uau! Essa viagem é longa. É uma viagem magnífica. Ah, imagina. Entre amigos ainda, né? Sim. De povos diferentes, quatro povos diferentes, com culturas diferentes. Que riqueza isso. Que riqueza. É linda a história. André, e conta de você. Você já está acostumado a ver. Quem assiste a Globo já viu ele por lá. E agora você se dedica à literatura infantil? Exato. Ainda na TV, ainda no período na TV, eu já vinha desenvolvendo o trabalho na literatura infantil, com a contação de histórias. Isso começou há 11 anos, com o nascimento da Antônia, minha filha mais velha. Depois com a Clarice também, a mais nova. Isso se intensificou. Até que chegou o momento em que eu realmente decidi me dedicar inteiramente à literatura infantil, à contação de histórias, especialmente para crianças. O Cristino é um mestre, ele conta histórias para adultos, para crianças, eu sou fã. E eu me dedico especificamente para crianças hoje, as crianças hoje. Você está lançando esse livro aqui, né? Exatamente. Guzizug. Guzizug. Olha que coincidência. Falando aqui, o Cristino falou da relação dos avós com os netos. Essa história nasceu de um capítulo da minha vida com o meu avô, assim, e eu não vou dar muito spoiler, porque eu vou lançar no sábado o livro. Mas é um capítulo em que eu transformei em uma fábula, mas é uma história com o meu avô. E aí a gente preparou esse super lançamento aqui na Candeia, então eu vou lançar o livro, é meu segundo livro, vou lançar aqui na Candeia, no sábado, na Candeinha, com muito orgulho. Ah, que ótimo. Olha, Aline, como é que vai ser essa ocupação da Rua da Bahia? Vocês vão ocupar espaços ou a própria rua, como é que vai ser isso? Então, as duas coisas, né? A Rua da Bahia é uma rua que tem muitas histórias. A gente já conversava aqui um pouquinho antes, né? Ela tem história antes de virar a capital, ali com o Lago do Rosário, histórias depois, né, que vira a capital e que tem muitos prédios históricos. E a nossa ideia é ocupar esse espaço todo. A gente vai ocupar o Unimar de Paula, a Academia Mineira de Letras, o Teatro da Unimed BH e o Teatro que fica ali dentro da Biblioteca Pública Estatual de Minas Gerais. E também no domingo, 4 horas da tarde, a gente vai sair numa caminhada ouvindo essas histórias da Rua da Bahia, tantas histórias depois, mais recentes, mais contemporâneas, né, de Drummond e de vários outros, como também essas histórias que ficaram invisíveis durante muitos anos e que a gente quer recontar, como muita gente às vezes não sabe, mas ali, na Esquina Cotibiras, a gente tinha o Largo do Rosário, tinha um cemitério e tinha uma capela de Nossa Senhora do Rosário. Meu Deus, é muita coisa que a gente vai poder saber nesse fim de semana. Começa hoje, quinta-feira, e vai até domingo, não é isso? Exatamente. Ah, que maravilha. Totalmente gratuito. E como é que as pessoas podem saber a programação para poder se agendar e ver o André, ver o Cristinho? Então, elas podem entrar no nosso Instagram, que é arroba MostraCandeia, e também no site MostraCandeia.com. Ali vocês vão encontrar toda a programação, essa programação gratuita, acessível em Libras. E para chegar, é só chegar 30 minutos antes, pega o seu ingresso, toma um cafezinho ali com a gente e participa da Candeia. Que delícia! E o seguinte, vocês estão vendo ali, né, que tem uma violinha ali. E eu vou querer muito que vocês toquem, cantem e apresentem um pouquinho dessa narração de vocês para a gente, pode ser? Que legal. Eu vou tocar um pouquinho da música, que é a música tema do livro, né? Tá, claro. Eu tenho feito um trabalho no audiovisual, que é animar as histórias, animar os livros também. E aí, cada história tem uma música. Essa história é de um coelho, de uma abelha, um capítulo bem interessante, esse encontro inusitado. E aí, essa música acompanha um pouco essa narrativa. Pulos de coelho, asas de abelha, ninguém é só mais um, nesse zum, 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 zum. Pulos de coelho, asas de abelha, ninguém é só mais um, nesse zum, 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 zum Obrigado.